Como não falar da minha sopa? Eu sei que sou suspeita pra falar da minha comida. Mas a sopa é bem encorpadinha assim. Não dá, né? Como não falar, adoro. Acho que a cozinha sentiu falta de mim. Preparando um dia pro outro, mas... Claro que essa sopa foi feita ontem. E hoje tá mais encorpada e gordinho. Deixa eu ver gordinho. Tá esquentando a mão. Tá esquentando a mão, gordinho? Com pãozinho, vai bão. Vai bem que esse vai bão. Vai bem. É. Vai tudo pra dentro. Ai, que maravilha. Melhor do que lasanha. Adoro. Tá com sono, gordinho? Gordinho tá com sono. O meu rapaz com ela cedinho. Ah, é? Hoje eu ganhei de alguém no Beyblade e tal. Nananana. Vou falar quem é. Nananana e tal. Não sei quem é. Uma pessoa que tá de vermelho. Não vou nem falar quem é a pessoa que tá vestida com a blusa vermelha da minha aranha. Tô olhando pra ele. E quem será? Nananana. Nananana. Pai. Tô brincando. Por favor.